As redes sociais Instagram, Facebook, WhatsApp estão presentes na vida das pessoas diariamente e saber utilizar essas ferramentas, principalmente na divulgação de empresas e negócios, pode contribuir com uma renda extra. A Aline sabe bem disso. Fluenciadora digital há um ano, viu no curso Marketing para as Redes Sociais a chance de aprender mais. No módulo 1 foi mais ou menos uma base de tudo. Agora no módulo 2 foi bem mais aprofundado, mais específico para a gente mexer com essas plataformas digitais para as pessoas que usam para o trabalho, para ganhar dinheiro, para divulgar o seu trabalho, a sua loja, essas coisas. Depois de colocar em prática os conteúdos, o número de seguidores aumentou de maneira significativa. Mas o que vale para ela é a qualidade do conteúdo postado. Eu não costumo visar número de seguidores, para mim não é isso o importante. Eu procuro visar a diferença que eu posso fazer na vida dessas pessoas, como eu posso influenciar elas de uma maneira boa, positiva, com conteúdo bom. Atualmente as redes sociais são locais onde são gerados novos negócios. Por isso é preciso se aproximar e entender ainda mais as necessidades do público-alvo. Os alunos passaram a entender melhor as ferramentas das mídias sociais para divulgação de algum produto, de algum serviço. A maioria realmente estava participando disso por causa desse objetivo. É um curso de carga horária de 20 horas, foi trabalhado como rede social no Instagram, no Facebook. Nós trabalhamos também o WhatsApp e a utilização dos e-mails, e-mail marketing, como utilizar o e-mail também para divulgação de algum produto. Há dois anos, Walter trabalha no gerenciamento de quatro perfis de empresas. E o curso, além de novos conhecimentos, trouxe qualificação profissional. Decidi fazer o curso quando abriu a inscrição, para poder aprender nas técnicas aquilo que eu já fazia, né? Mas sem saber, sem conhecer as técnicas. Então eu vim para o curso e super gostei, né? E já estou na expectativa de abrir o próximo módulo, para a gente poder continuar, porque melhorar a cada dia é bom para o nosso serviço, né? Para que a gente preste o serviço para os nossos parceiros e oferecer sempre o serviço com qualidade. Segundo o módulo, formou 64 alunos. Para fevereiro de 2020, será disponibilizado um novo curso na área. Na verdade, vai ser mais 30 horas, mas não vai ser modular referente ao módulo 1 e módulo 2. É dentro da proposta de marketing em redes sociais, mas com conteúdo diferenciado. Por isso, as pessoas que ainda não fizeram poderão estar fazendo. Somando quem já fez os três, ao final ele vai ter um curso de 90 horas.